O que eu acho que você tem que seguir? Para mim está muito claro, é continuar falando disso. Quando você tem um trabalho e é um serviço, você fala para mim que eu ficaria aqui seis horas falando sobre isso e teria uma grande satisfação imagina você ganhar dinheiro fazendo isso. Então é só realmente transformar isso num negócio. E aí para mim fica muito claro que você pode ajudar num formato de mentoria, individual ou em grupo para mim seria o movimento mais óbvio para você fazer que poderia ser transformado num segundo momento em curso também Agora, o que é legal você se observar hoje? Você entender quem são as pessoas que conectam muito com a sua fala, com os seus exemplos, com a sua vivência se são amigas, se são pessoas mais jovens se são... O que que essas pessoas hoje estão sofrendo? Então determinar com muita clareza os problemas que elas estão tendo e pelo que que elas estão buscando ajuda com você. Então ter essa clareza do avatar vai te ajudar a direcionar a sua comunicação para você falar exatamente para a dor daquela pessoa. Porque autoconhecimento e espiritualidade é para todo mundo. Então é muito difícil você se destacar, você trazer uma linguagem única, você conseguir chamar atenção, porque é muita gente falando disso E a barreira de entrada também é baixa porque tem muitas pessoas que não precisam de nenhuma formação para falar sobre isso e já tem um trabalho lindo também, mas tem de tudo. Então quando a barreira de entrada é menor é mais fácil de você ver tudo. Quer dizer que ah, não tem médico ruim? Não, tem né? Mas a barreira de 11 anos, né? Para você se tornar médico, residência e tal, é um pouco maior do que outra coisa Então é simplesmente por isso E aí fica muito difícil da gente se destacar. Mas se você consegue encontrar uma tribo, um público específico né? Que... Vou dar o exemplo da Fátima, que faz... Ela entrou também no Ser Livre, depois foi para outros cursos e ela ela criou um negócio online para ajudar mulheres e geralmente são mulheres casadas que abriram mão da carreira para cuidar da casa mas só que chegaram ali em torno dos 50, 60, 65 então aquela crise de não ver mais sentido no que faz se sentindo vazias e ela ajuda essas mulheres mulheres a criarem micro negócios vendendo coxinha coxinha de frango, né? coxinha frita tá no Nordeste ela ajuda essas mulheres a a criar um negócio em torno disso porque 40 anos da vida dela ela fez isso e só que esse é só o subterfúgio é só a desculpa para um puta programa de desenvolvimento pessoal só que ela não vem falando assim eu vou te ajudar a encontrar praia paz empoderar e resolver todos os problemas da sua vida ela fala você vai conseguir criar um negócio para ganhar mil e poucos reais por mês porque essas mulheres não estão precisando de grana mas elas estão precisando de independência se sentirem úteis se sentirem valorizadas e hoje são muito dependentes do marido então ela conseguiu ter uma uma conexão visceral né? ao ponto da de quando ela traz a história dela de quando ela traz a comunicação dela outras mulheres que estão vivendo aquela dor vão se conectar com ela então é muito difícil um cara de 28 anos comprar a mentoria dela né? agora se você é uma mulher de 60 anos e está vivendo as dores que ela está abordando ali vai ficar muito mais fácil de gerar essa identificação e o o desenvolvimento pessoal o empoderamento ela vai buscar ali e não no Ian lógico eu também falo disso né? eu vou ajudar mas não é a minha pegada que é a pegada de quem fala né? de você vai enriquecer pra comprar BMW e viajar de lancha não vai se conectar tanto comigo eu vou falar pra você ficar descalço e uma vida mais livre equilibrada de boas ser um milionário sem os milhões na conta né? sem toda essa toda essa preocupação e aí você precisa se posicionar porque senão você vai ser mais um falando de física quântica de espiritualidade de desenvolvimento pessoal e aí fica muito difícil de você encontrar a sua voz única então esse é o meu convite pra primeiro você olhar muito bem quem é o tipo de pessoa que você se você pudesse escolher apenas uma pessoa pra ajudar quem seria essa pessoa? você hoje tem um pouco de clareza disso? então uma mulher de 35 começa focando nisso tá? é óbvio que você tem uma linda capacidade comunicacional que você vai conseguir transitar entre todas as idades e se pintar oportunidades de pessoas querendo de tal idade você não precisa falar não mas tudo que você fizer o conteúdo que você vai pensar se você quiser postar conteúdos no Instagram e tal vai ser pensando nessa mulher agora não é pensando numa estatística tá? vou fazer o conteúdo aqui pensando em mulheres de 35 45 não existe estatística tá? todos nós aqui não somos estatísticas fazemos parte de estatísticas mas somos pessoas então você tem que pensar no nome então eu tenho certeza que você conhece uma mulher de 35 que você já talvez até tenha ajudado você tem esse nome? com clareza aí? com clareza sim fala pra mim Lilian Lilian tudo que você fizer até agora vai ser pra Lilian tá? você vai imprimir a foto da Lilian vai botar do lado do seu computador ou na mesa de trabalho e toda hora que você pensar pô esse conteúdo aqui é pra Lilian essa fala aqui é pra Lilian esse texto essa imagem tudo tem que ser pra Lilian porque assim você vai atrair várias outras Lilians e óbvio que vai ter a Fabiana que é 10 anos mais velha ou vai ter o Rodrigo que é 5 anos mais novo vai mas é muito foco pra você falar pra Lilian então todo mundo galera aqui vocês precisam ter clareza de quem é a Lilian de vocês isso muda tudo tá? que a gente tem a tendência de ah vou falar um pouquinho pra Lilian mas também pro Alex pro Edilson aqui pra Patrícia também pra Ellen pro Arilson e pro Leandro porque assim eu falo com todo mundo quando você fala com todo mundo você não fala com ninguém porque tá todo mundo falando com todo mundo e aí é muito barulho por que que vocês pararam pra me dar um voto de confiança porque vocês se identificaram com algo que vocês não se identificaram com outras pessoas que falaram talvez coisas muito parecidas com o que eu falei mas talvez a forma talvez eu despertei algo ali que você falou pô esse cara eu vou dar um voto de confiança eu vou ver qual é né você falou foi o seu caso né você me deu um voto de confiança você tá aqui comigo num domingo né já tá uma hora e quinze então eu despertei algo e é isso que você vai fazer com outras pessoas mas só se você tiver muita clareza do seu posicionamento aí falando parece ser tão fácil isso né é não é tão fácil assim esse é o x da questão de qualquer negócio essa clareza essa transparência mas que só vai vir quando você começar a praticar quando você vender pra Lilian e na verdade ver pô é a Lilian não é muito bem a Lilian é é essa outra pessoa aqui é a Raquel que eu entreguei agora e pô foi incrível porque a Lilian gaguejou um pouco foi difícil não foi muito fluido mas isso só vai vir com a prática então hoje é Lilian hoje é Lilian então você foca 100% na Lilian e aí o que você vai fazer pra envelopar isso você vai estudar com muita clareza quais são as dores e os desejos da Lilian e aí você vai ter que trabalhar sempre nesse sentido de você facilitar a Lilian a chegar nos desejos dela nos resultados que ela espera e minimizar os problemas na vida da Lilian minimizar a dor na vida da Lilian e aí você vai criando o seu método que hoje talvez já esteja desenhado intuitivamente que foi o que você fez as coisas que você vivenciou leu experimentou que te deu essa clareza essa paz esse sentimento de em frente de vida de de você se sentir plena e você vai fazer a engenharia reversa falar pô foi importante pra mim entender o meu propósito foi importante pra mim desenhar uma vida mais em torno dos valores então essa pessoa precisa entender o que é valor ela precisa ela precisa entender o que é uma visão de propósito o Ikigai me ajudou então vou usar o Ikigai também vou usar um pouco do Yan vou roubar aqui de um artista tudo que eu trago aqui pra vocês vocês podem usar e abusar tá e sempre agora não copie e cola porque aí vai ser o Yan ensinando mas vocês trazem vocês melhoram vocês hackeiam vocês façam é bem a cara de vocês pra tudo que eu é um excelente pra quem tá sem método nada segue um pouco a lógica do método que eu tô trazendo que vocês vão criar um método ainda melhor a partir daquilo você já tentou lançamento interno lançamento de semente lançamento daquilo lançamento do outro e não conseguiu os resultados que você queria só se estressou burnout caiu na prisão do marketing digital de ter que postar um monte de coisa ter que fazer um milhão de lives ter que fazer ter que ter você não tem que fazer nada se você tá cansado dessas fórmulas todas complicadas aí eu quero te convidar pra um evento onde eu vou simplificar a sua vida na internet eu vou te mostrar o que são os negócios online minimalistas que é uma forma muito mais simples leve onde você não vai virar escravo do seu próprio negócio onde você vai conseguir criar um sistema que trabalhe pra você que trabalhando aí quatro, cinco horas por dia você vai conseguir lucrar cinco dixos porque você não precisa muito mais do que isso tá 10, 15, 20, 30 contas aí entrando no seu bolso limpo todo mês a gente não vai ficar falando de faturamentos com milhares de dixos porque a gente sabe que isso daí é uma ilusão menos de 1% consegue chegar aí então se você quiser se libertar dessa pressão toda vem comigo nesse evento aí porque eu vou te mostrar passo a passo pra você estruturar um negócio online minimalista então clica aqui embaixo você não vai se arrepender então clica aqui embaixo então clica aqui embaixo e aí eu vou te mostrar